Uma porção de pedras soltas espalhada por todos os lados. Esta é a situação das principais ruas do bairro Jardim das Palmeiras. Logo no início da rua Vicente Celestino, o que se vê é uma espécie de farofão de asfalto que se arrasta por diversos quarteirões. A situação incomoda os moradores, entre eles, seu Renato, que mora no bairro há 21 anos e vê seu imóvel desvalorizar dia a dia. Eu, por exemplo, reformei minha casa esses tempos agora, mas não adiantou nada, porque não dá aparência, porque o asfalto ofusca a beleza da casa, sabe? E desvaloriza, consequentemente, o meu imóvel. Situação semelhante vive a Avenida Antônio Pagã, cujo canteiro central abriga lixo e entulho. Deste lado da avenida, a vegetação encobre até mesmo a guia de sarjeta, o que comprova a falta de conservação do local. Só não é pior neste trecho do canteiro, graças aos esforços do seu Edson, um morador que cuida por conta própria do local há quatro anos. As condições aqui eram bem mais precárias. Se digo assim, o mato estava tomando conta de tudo, a braquiária. Aí comprei muito veneno aqui, comprei ferramentas. Isso, tudo por minha conta. Aí eu peguei e adotei esse terreno aqui para me cuidar. Porque se eu deixasse, ninguém ia cuidar mesmo, então eu preferia eu cuidar. Como não poderia ser diferente, na rua Cacilda Becker, a situação também é deplorável. O quadro se agrava à medida que os próprios moradores constatam frequentemente a agressão ambiental sofrida por essa área verde. O pessoal joga entulho, joga bicho morto, no cemitério céu aberto. O caos tirou a tranquilidade e a autoestima de Dona Narcisa, que desabafa em meio ao descaso da administração pública. Quando vem um parente, eu fico com vergonha. Eu prefiro eu ir na casa deles, que eles venham até aqui, na minha casa. Seria o meu maior prazer, mas eu fico com vergonha, sinceramente.